Alguém está tentando matar um membro da família real britânica? Essa é a suspeita de Lady Georgiana no terceiro livro da série A Espia da Realeza. Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre A Caçada Real, terceiro livro dessa série de mistério criada pela escritora inglesa Rhys Bowen. Pra quem quiser ler todos os livros na ordem, começa com A Espia da Realeza, depois vem O Caso da Princesa da Baviera e por último, esse daqui, A Caçada Real, todos os livros lançados pela editora Arqueiro. Pra quem for participar do sorteio, o link tá na descrição e o resultado sai no dia 28, então boa sorte pra todo mundo. Voltando pra história, essa é uma trama ambientada lá na década de 1930, uma época em que o mundo ainda sentia os efeitos da Grande Depressão e ela vai trazer de volta a detetive amadora Lady Georgiana, que é a 34ª na linha de sucessão ao trono inglês. Só que a família da Lady Georgiana não tem um tostão furado, apenas um castelo na Escócia já meio que caindo aos pedaços, onde vive o irmão dela e a cunhada que ela detesta, então o sobrenome é o que leva essa nossa detetive a ser reconhecida e convidada para eventos, por exemplo. É por esse motivo que Lady Georgiana tá sempre procurando alternativas pra ganhar dinheiro, pra se sustentar, né, já que ela escolheu Londres para morar. Só que nesse livro ela vai voltar pro castelo da família na Escócia e lá ela vai interagir com membros da família real a pedido da Scotland Yard. Isso porque a polícia acredita que alguém está tentando matar um dos membros da família real, que na época era formada pelo rei Jorge V, a rainha Maria e seus filhos. Nesse livro eles vão aparecer e principalmente alguns de seus filhos mais famosos, como o príncipe Eduardo, que vai renunciar ao trono pra se casar com a norte-americana Wally Simpson, e o príncipe Jorge, que vai ser o pai da futura rainha Elizabeth. Esse é o tipo de livro pra quem gosta de mistérios aconchegantes, conhecidos também como Cozy Mysteries, que são aqueles livros que se caracterizam por histórias leves, com uma atmosfera acolhedora, com personagens simpáticos, né, geralmente é um tipo de história que se passa em pequenas comunidades, né, em lugares assim menores e envolve um crime a ser solucionado. Nesse caso, a Lady Georgiana, que nos outros livros também participou de investigações, vai ser a nossa detetive que vai investigar se os príncipes estão passando por algum tipo de risco nos dias em que eles estiverem lá no castelo de Balmoral, que é um dos castelos que pertencem à realeza britânica, e fica bem perto do castelo da família de Lady Georgiana. Vários personagens dos livros anteriores aparecem aqui em A Caçada Real, então eu recomendo vocês lerem os outros livros antes desse pra pegar melhor o contexto das interações. Mas não significa que vocês não vão entender a história pegando já pelo terceiro livro. Dá pra entender, mas se puder, leio os anteriores. Duas coisas que me chamaram muito a atenção nesse livro foram, primeiro, a aparição caricata da Wallis Simpson, que foi essa figura controvertida e influente no contexto da realeza britânica, né, do século XX, e ficou muito famosa por causa do seu relacionamento com quem viria a ser o rei Eduardo VIII. O escândalo que envolveu o romance entre a Wallis e o rei Eduardo levou à abdicação dele em 1936, isso porque ele não podia se casar com a Wallis, né, por ela ser uma mulher divorciada, e a igreja anglicana e as leis britânicas da época não permitiam que o rei se casasse com uma divorciada enquanto seu cônjuge ainda estivesse vivo. Aqui no livro ela é retratada como uma mulher um tanto insuportável, snob, e sempre pronta para aproveitar oportunidades para estar perto do então príncipe Eduardo. Quem assistiu a série The Crown também vai reconhecer personagens aqui nesse livro, principalmente as irmãs Elizabeth e Margaret, né, filhas daquele que viria a ser o rei Jorge VI, que assumiria o trono depois da abdicação do irmão. Aqui nessa história elas aparecem bem jovens, crianças mesmo, brincando no castelo de Balmoral, enquanto a Lady Georgiana investiga quem pode estar tramando uma armadilha para a família real. Eu diria que quem gosta dos livros da Agatha Christie, por exemplo, vai gostar desse livro. Apesar de ele não ser tão genial quanto as histórias da Agatha, e apesar da autora, que é a própria autora, já ter criticado publicamente a obra da Agatha, mas eu acho que ela faz isso mais para chamar a atenção, até porque essa trama aqui tem uma vibe muito parecida com as histórias da Agatha, é datada, é um mistério em um lugar concentrado, digamos assim, né, tem muitas similaridades. Ainda sobre a autora, Reese Bowen é um pseudônimo usado pela Janet Quinn Harkin, que tem mais de 40 livros publicados, e ficou muito famosa com essa série da espiã da realeza. A Reese Bowen é inglesa, mas já morou em vários países, incluindo a Austrália e os Estados Unidos, e ela se inspirou em várias experiências nesses lugares para escrever os seus romances de mistério. Livro, então, recomendado para quem quer se divertir, lendo uma história leve, que tem mistério, personagens históricos e um final surpreendente. Lembrando, novamente, que quem quiser participar do sorteio, é só procurar o link aqui na descrição desse vídeo, preencher o formulário e torcer bastante. Obrigada a todo mundo que me acompanhou até o final do vídeo, eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!